Olá pessoal, senador astronauta Marcos Pons para falar com vocês aqui sobre o PL, Projeto de Lei nº 3166, 3166 de 2023. Esse é um projeto de lei de minha autoria que cria a seguinte condição, para que alunos do ensino médio que sejam de baixa renda, do cadastro único do Bolsa Família, tenham direito a uma bolsa estudantil. A ideia disso eu posso tirar da minha própria vida. Isso é interessante, vocês sabem que eu nasci na periferia, meu pai era servente de serviços gerais, faxineiro, então nós passamos muito aperto. E eu lembro muito bem as dificuldades que eram para essa fase da minha vida para o ensino médio. Então, muitos alunos desistem do ensino médio porque tem que trabalhar, muitos alunos não conseguem prosseguir no estudo e a gente vê pelos números, porque tem dificuldades financeiras nessa fase da vida. Então, essa bolsa é para ajudar esses alunos do ensino médio, uma fase muito importante da vida, que são, como eu falei, de baixa renda, como eu era, e que recebem uma bolsa para poder ajudar na manutenção da escola. E, sem dúvida nenhuma, isso vai fazer muita diferença na vida de muitos alunos. Então, eu espero que esse projeto seja aprovado o mais rápido possível, para que esse benefício entre na vida desses alunos e transforme a vida dessas famílias. Grande abraço. Tchau, tchau.